Um pai arrasado, que perdeu dois filhos e ainda precisou tomar uma difícil decisão. Mesmo diante da dor e da revolta, o pai de Júnior decidiu doar os órgãos do filho. Agora o Hospital de Urgência de Teresina faz os procedimentos de captação do fígado, rins e córnea. Foi uma maneira de dar vida a outras pessoas que estão por aí sofrendo, entendeu? Então resolvemos e era um desejo dele também, e aí resolvemos doar. A captação dos órgãos deve acontecer no próprio HUT. Os exames foram coletados, nós devemos ter esses exames de duas a três horas. Logo depois a equipe já vai realizar esse procedimento. Lembrando que mesmo assim todos os equipamentos ficam ligados no paciente. Quem vai dizer o tempo final é a resposta dele. Esses equipamentos nunca serão desligados enquanto houver algum movimento, algum tecido vivo. Seu Costa fala do comportamento dos filhos, amigos, companheiros e extremamente responsáveis. Acabou minha vida, minha vida acabou, não tem mais sentido. Meus dois filhos que eram minha vida, dois meninos responsáveis, alegres, entendeu? Esforçados pelos seus trabalhos, estudavam, faziam, digamos assim, as coisas com responsabilidade. Aí chega um assassino desse e passa por cima de tudo e fica por isso mesmo. A família pede o apoio da população e da imprensa para que o acidente que matou Bruno e Júnior seja considerado como homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Justiça é o que a gente espera, justiça e justiça, que não deixe de se impunhar. Vocês vão correr em busca disso? Com certeza, não tem uma dúvida disso. Eu peço justiça, que a justiça e junto com vocês, que vocês podem também me ajudar nessa causa, que vocês possam também cobrar, acompanhar essa situação, para que isso não venha a acontecer com outros pais de família, entendeu? Com outras famílias que é uma situação que só sabe quem está passando.